Bom dia, amores! A minha cafeteira Tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas que me acompanham Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Tão frio, tão frio aqui em São Paulo Vocês não tem noção Mas eu vou gravar um vlogzinho fazendo uma limpeza aqui na casa basiquinha, sem muito esforço e as meninas porque ontem a gente não limpou Vamos fazer compra, até gravei pra vocês o vídeo da compra do mês, que vocês adoram Fiz tudo, tá? E agora, deixa eu virar aqui pra vocês Airfryer novo, gente Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu não sei na casa de vocês mas depois de um tempo as coisas vão parece que a validade vai acabando vai se quebrando tudo, né? Vai estragando tudo estragou primeiro o meu micro-ondas que eu acabei ganhando esse de presente pro Félix primeiro foi o micro-ondas depois estragou também fazer umas gordices aqui pra mim pra Nicole estragou depois que estragou o micro-ondas que o Félix deu esse de presente pra mim estragou minha secadora aí comprei duas tem duas secadoras agora aí depois disso foi a panela elétrica de pressão que eu não comprei ainda mas eu vou comprar depois disso foi o meu aspirador de pó que também estragou e também vou comprar não comprei ainda acho que eu vou comprar o mês que vem aí estragou o aquecedor que eu também comprei tá pra chegar tá tá chegando talvez chegue até hoje aí estragou também agora a hair fry mas assim até que durou eu não fiquei frustrada porque eu senti que durou bastante as minhas coisas minhas coisas duram bastante é durou bastante então eu senti que tá tranquilo sabe então durou mais de quase quatro anos as minhas coisas então falei ah de boa né a secadora não a secadora durou bem mais a secadora durou quase oito anos ah eu acho eu amei isso aqui coloquei pra pra assar aqui meu pãozinho de queijo e meu bolinho e a amiga falou pra poder eu comprar uma forminha eu vou comprar tá amiga vou ver se vende lá no açaí aí eu vou comprar essa forminha pra colocar pra colocar pra não ficar sujando às vezes eu coloco papel alumínio tá pra evitar sujar enfim então é isso eu vou preparar aqui meu café bem gostoso aí tem um café que eu tô louca pra testar que eu recebi peraí deixa eu colocar vocês aqui e pegar ali o café tem um café que eu recebi que é esse aqui inclusive eu recebi dois ultra café ó acho que eu vou testar ele agora ó tem caputino caramelo vem assim ó sachezinhos aí vem caramelo caputino e o outro é um chocolate eu vou no caputino vou ver como que faz vou ler aqui as instruções e vou ver como que faz isso aqui e é sem lactose que é o melhor aí eu amei olha aqui tudo eu tenho duas caixinhas dessas amei olha que delícia que delícia preparei uma mesinha pra mim pra Nicole Nicole toma essas coisas gente eu tô esquentando leite sem lactose pra fazer minha bebida fiz pãozinho um bolinho de queijo pra gente tomar café juntas e aí morris não 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a Isabela vai lavar esse banheiro aqui A gente divide assim as tarefas Pra não pesar pra ninguém E eu fico com a casa Então Eu vou usar um produto, vou mostrar pra vocês Gente, eu recebi esse produto Na Apas E ele é Limpa rejunte e porcelanato E a mulher falou que ele é muito bom O cara falou E eu já usei uma vez Usei metade da garrafa Mas tem que ser tipo lavando a casa, sabe? Eu não posso pegar, jogar num recipiente Com água e passar um pano Eu tenho que deixar esfregando E depois retirar Enxaguando isso aqui Mas o piso fica assim, gente Vocês não tem noção Porque, ó, desde quando eu passei Que já faz quase um mês atrás O meu piso, ele ficou maravilhoso Depois que eu passei isso aqui Porque ele renova O piso, ele tira o arranhão Ele dá brilho Ele é maravilhoso, gente Eu não sei onde vende Acredito que no mercado Não sei Mas ele é maravilhoso Eu vou Ele é limpeza pesada pós-obra Então você imagina como que fica isso aqui Fica muito lindo Então eu vou Eu vou passar Vou lavar daqui a pouco Depois do almoço O chão com isso aqui E vou mostrar pra vocês Como que fica bonito Por enquanto eu tô tirando o pó E erguendo as coisas Porque eu gosto de tudo Vai pro alto E esperar as meninas Lavar os banheiros E logo já venho com isso aqui Uma marca Eu recebi Essa pasta De móveis de demolição Que eu vou passar Na minha porta Minha porta tá feia Vou mostrar minha porta pra vocês Tem um ser humaninho aqui, ó Deitado na porta Ó a minha porta Como é que tá Então eu vou passar Pra vocês verem como Ó aqui embaixo Tá vendo Eu vou passar na minha porta E vou ver como é que fica Ainda não testei Vou testar agora Junto com vocês Mesma marca Os dois produtos Tá Da Facilite Da Facilite Não é gente Acho que é aqui, ó Crivali Crivali É esses dois, ó Maravilhoso Então eu vou usar agora na minha porta Pasta amarela Então eu vou pegar aqui com o paninho E vou passar aqui Nossa Nossa Já dá uma outra cara Vou passar na porta toda Peraí Peraí Música 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 Gente, ignora meu look Mega estiloso Ai meu Deus Eu tava com frio na perna Na canela E um pé Aí eu coloquei minha meia de academia Eu vou dar minha cozinha assim, ó Limpa Sem nada Olha que passe Agora eu vou limpar o piso Que tá nojento Mas olha a cozinha É assim, gente Adoro minha cozinha assim Limpinha Vou limpar meu piso Vou dar uma lavada Vou mostrar pra vocês Como que eu lavo Eu coloquei água no balde Eu vou colocar É um tanto, gente Bom Então assim, ó Porque eu vou lavar a casa toda, né Aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu lavo, tá Esse aqui eu pego Deixa eu erguer as banquetas Ah Não ergui Peraí, gente Vou colocar minhas banquetas Aqui pra cima Porque eu nem varri Porque depois eu já vou puxando Com o rodo Vou mostrar pra vocês Como que eu faço Ó Pego assim Aí a vassoura A vassoura bem molhadinha Eu vou fazendo isso aqui, ó Na casa toda Ó Vou fazendo isso aqui, ó Molho Não jogo Tá, gente? Gente Eu não jogo a água Eu vou mesmo, ó Porque chegar aqui perto dos móveis Aqui na minha cozinha não tem problema Porque é pedra Todinha rodeada de pedra Mas aqui, ó Que eu tomo muito cuidado Pra não molhar, né? Pra não estragar Ó Aqui também, ó Onde tá Meu móvel aqui, ó Eu chego aqui Gente Mas eu não jogo água Pra não acabar estragando No meu piso E faço isso na casa toda Eu vou fazer isso Gente, tô com meia Porque eu sinto muito frio aqui, ó Nessa parte, no pé Mas a minha chinela é alta Então eu consigo limpar de boa E você vê que faz uma espuminha E o legal é que é limpar rejuntes também Então, ao mesmo tempo que eu vou lavando Vai limpando os rejuntes Porque você vê depois a mama que sai Aí eu vou esfregando, ó Gente, puxei toda a água E vocês já estão vendo como ele já está Um brilho maravilhoso, sem manchas Aí agora Eu vou com O meu rodinho aqui, ó Com água, só água Aí eu vou passando na casa toda E enxaguando, tá? E fica maravilhoso Fica um espelho limpo Dura muito Fica realmente assim, perfeito Eu vou passar Fica um espelho limpo Fica um espelho limpo Gente linda, tô aqui treinando Depois de tudo que eu fiz lá em casa Eu vim treinar, gente, sério E é isso Tô fazendo meu treininho aqui, ó E é isso, amiga, é o que tem pra hoje Além de limpar, lavar, passar, cozinhar Eu vim treinar Linda, cheguei da academia Tomei uma sopinha Agora eu vou tomar um banhinho Vou tirar essa maquiagem Tô com o resto ainda de maquiagem do dia Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu dia Fui pra academia, fiz meu treininho E é isso, amores E é isso, meu dia Fiz jantinha Cozei feijão Fiz arroz Fiz um hambúrguer com molho Uma saladinha de repolho E a galera que jantou A Isabela vai finalizar a cozinha agora da noite Enquanto eu vou lá tomar um banhinho E descansar Porque amanhã é um novo dia Um grande beijo Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até amanhã Tchau